Antes do recesso parlamentar do primeiro semestre, a deputada Fernanda Pessoa conseguiu aprovar junto com seus padres aqui na Assembleia Legislativa um projeto muito importante que é o AME. O que significa isso, deputada? Bem, primeiro nós conseguimos aprovar e aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os parlamentares por terem aprovado essa coloca como localidade estadual do estado do Ceará a atrofia muscular cerebral é uma doença que as pessoas que têm esse tipo de doença têm uma paralisia muscular, que não tem a locomoção e eu queria aproveitar a oportunidade de colocar essa lei em nome de um guerreiro porque há anos, tem 15 anos hoje, o nosso querido amigo Lucas Bragas, filho da batalhadora da Fátima que tem dado uma contribuição muito grande na AME. Então eu acho que é uma maneira justa de homenagear essa pessoa esse adolescente que tem sido exemplo para todos nós. Uma luta de vida, de superação e de amor também. No segundo semestre a senhora pretende fazer uma sessão solene para homenagear os portadores dessa doença, né deputada? Com certeza. Como fica o mês de agosto, como é o mês da atrofia cerebral, a gente vai aproveitar e fazer uma sessão solene e eu gostaria muito que já pudesse já chamar realmente essa lei de Lucas Braga. Terminando o primeiro semestre, a senhora fala um balanço do que ficou aqui na casa. Realmente rendeu muito o seu trabalho aqui na casa, deputada? Com certeza. Principalmente a gente conseguiu fazer com que o nosso mandato junto com os outros parlamentares colocasse para que as pessoas que precisam da necessidade de utilização do sistema único de saúde para a questão das biópsis. Para você ter ideia, mais de 3.500 biópsis vão ser, as mulheres vão poder fazer a biópsis de mama a partir desse semestre. Então é uma coisa que motiva a cada dia o nosso trabalho com o parlamentar. O seu trabalho é a invalorização do ser humano. A gente percebe o seu carinho com essas pessoas, né deputada? Com certeza. Como nós estamos sabendo que o sistema único de saúde passa por dificuldade, isso as prefeituras, o estado do Ceará tem sofrido muito e a gente vê a quantidade de pessoas que precisam de biópsis, precisam de cirurgia, que estão aí esperando uma fila e muitas pessoas dessas já vão ficar com sequelas significativas. Então, essa é a nossa voz aqui na casa para agilizar essa cirurgia e que o sistema único de saúde tenha condições de dar a atenção básica necessária para essas pessoas que tanto precisam de viver, viver com qualidade.